Amores, estamos aqui nesse ambiente lindo do Rio de Janeiro, mas também vamos falar de Assim é Portugal. Um programa de super sucesso, estamos aqui com o homem de Portugal, que sabe muito dessa terra boa. Fala um pouquinho do programa pra minha galera, que eu falo muito do Rio de Janeiro. Vamos falar de Assim é Portugal e depois a gente fala do homem da festa? Antes eu quero te parabenizar, não é? Porque parabenizar ao núcleo da TV Max que te trouxe pro nosso time e engrandece a TV Max. Como todo o Rio de Janeiro também agradece por ter você conosco na TV Max. Isso também é um orgulho pra todos nós que trabalhamos e que iniciamos esse projeto na TV Max. Então parabéns pelo teu programa. Eu tô sempre ligado. Que zorra é essa? E é uma zorra total. Parabéns. Poxa, obrigada. Vindo de você, pra mim é uma honra. Você é uma pessoa que eu me espelho muito, assisto Assim é Portugal. É um programa de muitos anos, né? Que tá fazendo um grande sucesso. Já faz sucesso há muito tempo. Então, muito obrigada mesmo, viu? Agradecendo ao nosso diretor, o nosso Jorge de Boneu, que me convidou pra esse projeto. Só que ele me enganou. Espero que ele não tenha enganado você. Ele me convidou pra fazer esse projeto um ano. Um ano. E já são 14 anos de projeto Assim é Portugal. O programa de rádio já tem há muitos anos. Mas de televisão há 14 anos, graças ao meu amigo, meu irmão de muitos anos, Jorge de Boneu. Um grande profissional. E que agradeço porque veio juntar ao país que tá na moda em todo o mundo, Portugal. Com esse projeto que veio dignificar ainda mais o país que a gente gosta. E que a gente é descendente. E que é um sucesso. Cultural, né? Trazer uma cultura bem interessante. Isso porque o programa, ele vem trazendo não só o turismo, né? O programa proporciona, como a gente tem visto ao longo das nossas andanças aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Até em Portugal a gente encontra brasileiros. Olha, eu estou aqui por sua causa, meu Deus do céu. Mas tá bem? Tá bem? Tô bem, Mara. Eu comecei a assistir o teu programa, comecei a ver como é que é o estilo de vida. Porque o programa não apresenta só o turismo. O programa apresenta como as pessoas vivem, como os brasileiros vivem. Essa sempre foi a proposta do programa. Não só mostrar Lisboa, o Porto, Braga, que todos conhecem. Mas mostrar aqueles recantos, o interior de Portugal. Onde hoje, nessa temporada, que vocês verão, com certeza, ao longo desses meses, muitos brasileiros estão vivendo, trabalhando e felizes. Saíram do eixo Lisboa-Porto. E isso a gente fica muito feliz porque é o programa que mostra que Portugal não é só Lisboa e Porto. Muito mais, né? Eu estive em Portugal e realmente é algo sensacional. Fala um pouquinho então do nosso amigo Dut. O Dut é um... virou um irmão, né? Apresentado também pelo nosso diretor de núcleo, Jorge de Bonet. Quando ele fez um projeto com um dos grandes achos da música portuguesa, africana, o Anselmo Ralph. E nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos e a partir daí nasceu uma amizade. Dut, eu costumo dizer que ele é um cara muito família, um cara com relacionamento maravilhoso. Você vê aqui na tarde e noite de hoje várias personalidades do mundo artístico, do mundo futebolístico, do mundo empresarial. Alguns dos grandes empresários que estão aqui eu também o conheço. Então eu só tenho que parabenizar por ele também estar conosco, não é? E desejar, Maurício, continuação de muito sucesso, felicidades, saúde e paz. Dut, receba meu amigo. Aproveitando a feijoada, com certeza que eu tô vendo você sambando pra caramba. Ah, eu adoro. Deixa um recado aí pro nosso amigo Dut. Olha, primeiro que ele é meu primo. Que legal, eu não sabia. Ah, conta algum babado aí do teu primo. Eu só posso contar alegria, que ele é um cara tão bom. Ele é um cara que só faz o bem. Ele merece tudo isso aí. Tudo isso. É um irmão que eu não tive. É isso aí, Dut. Receba agora um samba do teu primo que tá aqui aproveitando tudo. Manda no pé, manda no pé. A gente começa assim, nesse clima. Ela fala que eu humilho. Quem humilha é ela. Olha isso, gente. Eu nem vou virar de costa. Eu nem vou virar de costa. Quem humilha é essa mulher. Por que você vai virar de costa? A frente dessa mulher, o lado dessa mulher, a riba dessa mulher. É uma compra... Você que humilha, minha amiga. Manda disso. Gente, Kelly Jorge, boneca amarela, fazendo um super sucesso na Rádio Tupi. A Rádio do Índio. A Rádio do Índio. Eu fico muito feliz dessa brincadeira, que foi muito assim, natural. Sua, né? Sem querer. E esse bordão, esse novo merchan, vamos falar, é muito natural entre as pessoas. Onde eu encontro com alguém, as pessoas, boneca, eu tô te ouvindo na Rádio do Índio. Eu tô te ouvindo na Rádio do Índio. Então eu fico muito feliz da Tupi estar ecoando pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil. Chego a ficar arrepiada. Porque tem sido um desafio, né? Eu tenho seis meses de casa e tudo tem sido tão surpreendente. A maneira como o público da Tupi me abraça. Como a galera que já me aturava em outra rádio me acompanhou, acompanhou o meu trabalho. Apesar da rádio ter uma vertente completamente diferente daquilo que eu já trabalhava. Público. É, e a Tupi me permite ser eu, 100%, me dando total liberdade plena pra eu falar e fazer o que eu quiser dentro do meu programa. Isso é impagável. E eu ainda ganho bem pra isso. Ganha muito bem, obrigada. Que parola. Adoro. Olha, não só você criou esse bordão, como tantos outros que você criou. A boneca amarela, né? Que deu até um, enfim... Está dando, está dando um negócio aí. Estou gastando dinheiro com isso na justiça. Essa briga vai rolar durante muito tempo. Bom, eu não queria falar disso, mas vamos falar disso. Não, mas eu falo. Vamos lá, vamos falar disso. Eu falo de tudo. Eu falo de chifra, eu não vou falar de processo. Eboi, eboi. Não, mas eu acho que isso é legal falar. E um bordão que você criou, né? Dentre todos que você criou. Esse aí do Índia é muito legal. E assim, o sucesso não é só mais Rio de Janeiro. O sucesso é Brasil. Isso é algo surreal. Surreal. E olha que engraçado que eu vou te contar. Cheguei aqui hoje, fazendo entrevista e tal. E aí um rapaz falou assim, perguntou pro meu câmera. Você é a Kelly Jorge? Não, não. Aí ele falou, não, porque eu sei que ela é morena. Eu sei que ela é bonita. Eu falei, gente, eu estou me sentindo muito... Eu falei, eu sou muito amiga dela. Mas eu não sou a Kelly. Não, porque eu conheço ela da rádio. E eu sei que ela é muito simpática. Eu falei, gente, eu sou simpática, sou bonita. Ai, que legal, gente. Mas é, porque a gente é muito amiga antes desse sucesso de Kelly. Assim como o Dut também, né? Dut está trazendo de novo essa coisa que o Rio de Janeiro fazia lá na década de 90. Trazer essa coisa linda de reunir esse network com pessoas bonitas, artistas, empresários. O que você acha disso que ele está fazendo? E o Dut não perdeu a essência como você também não perdeu. O sucesso não deixou você mudar a sua essência. Que você continua essa pessoa linda e iluminada que você é. E por isso que você chegou onde você chegou. Pra mim é um orgulho grande ser sua amiga até hoje. De verdade. E você sendo amiga do Dut. Não, eu fico emocionada porque você é isso. Você é Kelly Jorge. Mas vamos falar de Dut, né, gente? Fala de Dut, que eu estou me perdendo aqui. Ai, já me recompor. O Dut é um querido que eu tive o privilégio de conhecer dançando. No Zuc da vida, né? Antes de imaginar me tornar locutora, estar trabalhando numa rádio. A gente já riscava o chão aí, né? Em tantos bailes de Zuc. E graças a Deus, pra minha sorte, ele hoje estando... Quem está no mercado, a importância, a relevância do trabalho dele no mercado faz com que a gente consiga unir as nossas forças de trabalho. E é um privilégio poder ter o reconhecimento dele também, né? Porque, na verdade, ele não é obrigado. Obrigado ele não é nada, né? Assim também como você não é obrigado, eu também não. Mas é um prazer poder manter as amizades, unir forças. E eu acho que eventos como esse somente servem pra chancelar tudo isso. Mostrar que juntos realmente somos mais fortes. Esquece. E aí, o que você deixa pro Dut aqui de mensagem pra ele continuar essa caminhada tão linda que ele começou? Eu espero que ele siga, eu espero que ele continue me incluindo em tudo. Nem sempre... Eu também, hein, Dut? Nem sempre eu consigo estar presente por conta da... Oi, tudo bom, querido? Eu adoro isso. Eu adoro isso. Manda um beijo pra sua mãe, gente. Beijo pra minha mãe. Foi ele que me confundiu com você. Foi ele. Ela que é a Kelly Jorge. Vem cá, mostra ele. Ele que me confundiu com Kelly Jorge. Mas é ele, é ela que é a Kelly Jorge tá... Mas a festa tá boa, velho. Ele mudou o beijo pra mãe. É, isso aí, vai. E aí, na verdade, eu acho que, assim, eu espero que realmente ele continue fazendo o que ele faz, unindo as forças. E, cara, e assim, nome é... Não é nem nome, né? Não tem. É, como eu vou tentar te explicar, tô sem palavras agora, porque eu tô muito emocionada com tudo isso. Eu, desde a hora que eu cheguei, eu não consegui comer um salgadinho. Porque tá todo mundo vindo falar comigo. E eu fico tão impactada com essa gentileza das pessoas, que eu sou apenas grata. E eu tenho certeza que o Dut também se sente assim, né? Total. Que isso aqui, tudo que tá acontecendo hoje, é repercussão e merecimento e reconhecimento do profissional que ele é para o meio do entretenimento. E aí, meu amor, é só ter palavra, é só ter trabalho, mostrar trabalho que você consegue ter assinaturas e a relevância que o trabalho do Dut tem para o meio do entretenimento. Nem sei se eu falei bonito, falei? Falou muito lindo, Dut. Receba, meu amigo. Receba! Uhul! Que Deus te dê muita saúde e paz. E... Que o Jante diga parabéns! Parabéns! Parabéns a você pelo seu aniversário. Parabéns! 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 Parabéns a você pelo seu aniversário. Eu sou suspeita pra falar dele, né? Eu quero deixar aqui pra você, acho que o programa inteiro a gente realmente conseguiu trazer essa homenagem e falar a pessoa que você é. E eu não preciso dizer mais, mas te agradecer o carinho. Quando eu falei realmente sobre tá apresentando, tá aqui na frente falando sobre o programa e tudo mais, você foi o cara que me deu muita força. Muito obrigada por isso e dizer a pessoa especial que você é e que você continue trilhando esse sucesso que você faz dentro do mundo do entretenimento, à frente do Espaço Hall, a maior casa da América Latina. E continue abrindo portas pra gente do que zorra é essa e do canal TV Max, tá bom? A gente deixa o carinho especial pra você. Espero que você tenha gostado, tá? Ó, até semana que vem com muito mais pra vocês. Só vem, só vamos. Tchau! 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 Tchau!